Abedelo Vamos cantar com fico Nas celdas dunas de areias Nas margens do verde mar Tem um passado heróico Que nos faz rememorar Na voz do rio Paraíba A história presente está A majestosa fortaleza Iluminada ao ar E a Santa Catarina Na capela em seu altar Nossa Senhora dos navegantes Tem a frente Para o mar Cabedelo Suas jangadas Seus pescadores Suas praianas Suas praianas E seus amores Os seus coqueios Tão altos Tão altaneiros Tão altaneiros Seu belo porto Seus trabalhadores O seu apuro O seu apuro Cheio de vigor Que se aspira No seu odor Seu clima quente Seu clima quente Bem tropical E o seu folclore Alegria Alegria total Cabedelo Suas praia Suas praias no verão Nos convidam A passear As suas areias Brilhantes Na amplidão Da beira-mar As suas constelações Sobre o céu A iluminar E o farol Da pedra seca No arrecife A lampejar Lutemos Lutemos Pelo futuro Este é O nosso apelo Ao despertar Alvorada Sempre nobre Cabedelo Amemos Esta cidade Cheia Cheia de grande esplendor Início da transamazônica Timão Do trabalhador Cabedelo Suas chegadas Seus pescadores Suas praianas E Seus amores Os Seus Colqueiros Tão Altandereiros Seu Pelo Tordo Seus Trabalhadores O Seu Acuro Cheio Cheio De vigor Que Se Aspirar No Seu odor Seu Clima Quente Bem Tropical E O Seu Folclore Alegria Total E O Seu Folclore Alegria Total Cabedelo